Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Adina Taíde, estou aqui com mais uma caixa, abertura de caixa da campanha 10 de 2022 da Avon. Estou com a minha filha Evelyn, eu já dei uma aberturinha aqui na caixa que ela veio diferente. Olha gente, que interessante. A Evelyn vai me ajudar aqui. Sim, olha gente. Olha, uuuh, os plástico bolha, o papel de conferência. As revistas, olha. Olha a revista, que linda. Olha a capa do fundo aqui. Gente. Pera, deixa eu ler. 300 quilômetros, explore o desconhecido. Uuuh, que chique, né? Que chocada. Muito bonita, gostei. Aqui tem outra revista da Avon com você. E essa? E... Olha que linda. A moda e casa, que lindo, né? Campanha 12. Olha gente, com a meia. Olha a lindeza. Estou pensando em comprar essa meia, gente. Muito legal. É a minha escola. Aqui, vamos lá, Eve. Aqui eu comprei esse kit de shampoo pra mim, pra Eve. É bem bonito. Advances Techniques. Da Avon. Brilho extraordinário. Eu gostei muito dele, deixou um brilho bem bonito mesmo no cabelo. E deixa o cabelo bem soltinho, eu gostei. Eu amei também. Aí eu comprei esse kit pra nós. E essa coisa? Eu comprei esta colher aqui. Deixa eu ver o tamanho. Pera aí. Olha. Ele é pequenininho? Não, não tanto. Mas eu comprei pra mexer suco. Eu tenho uma suqueira de um litro. Eu comprei. Vou abrir. Vamos ver se dá pra ver aqui. Vou. É espátula azul. Gostei. Ela é fortinha. Cadê a faquinha pra gente? Gostei. E aqui eu comprei essa sandália. Essa sandália aqui. Uh, pra quem? Olha, que linda. É pra quem? É pra mim essa. Que chique. Eu comprei essa grenda aqui, que eu gosto das sandalinhas da grenda. Parece que é pequena. Não, é do meu tamanho. Olha que bonito o detalhe. Aí eu comprei essa aqui, essa sandalinha aqui. É muito bonita. Gostei também. Comprei esse lançamento aqui do Luz dos Olhos. Deus. Eu adoro o perfume dele. Aí saiu esse creme para o corpo. Loção perfumada para o corpo. Aí eu comprei pra testar. Deixa eu abrir aqui pra ver se... Tá aberto aqui. Acho que não. Vem com lacre. No final eu mostro. Tá lacrado. Comprei também pra Evelyn esse... Esse o quê? Petite Libellary. Também é lançamento, loção perfumada para corpo. Eu comprei pra ela o perfuminho. E agora fica com o kit também. Vou abrir no final. Pra ver a textura. Esse aqui é de cliente. Esse Renew. Esse Renew aqui dia e noite. Com protinol. 45 mais. O dia e o noite. E... Veio esse aqui de brinde do... Do PIVI. Abra aqui, Eve. Esse aqui. Eu vou abrir esses aqui e já volto. Aqui, pessoal. Eu abri. O mousse que eu ganhei foi Titânio. Por responder a PIVI. Body Splash Desodorante Colônia. A minha mãe ganhou. Aí ganhei esse. E comprei esses dois copos aqui. Da Coca-Cola. Gente, uma pergunta. Que bonito. Aham, gente. Muito lindo. E aí, Eve? Gostou? Aham. Eu amei. Gente, então. Olha que lindo. Que não veio o último vídeo. A gente ganhou o copo de... Não, eu comprei o outro copo. Eu comprei o outro copo de cactos. Aí eu tô comprando os copos devagar. Aham. A minha mãe... Porque eles são um pouco... É carinho, né? Mas é bom a qualidade. Então eu tô comprando devagar. É muito bom. Gente... Pera aí que eu vou mostrar a visão geral, geral da minha caixa. Já volto. Pessoal, então... Então, quem não sabe, a minha mãe tem um... Parece do desse, mas é vermelho com uma Coca-Cola. Tá bom. Eu vou mostrar, Ana. Quando eu mostrar a visão geral. Pera aí. Aí, pessoal. A visão geral da minha caixa. As coisinhas. Os copos. Olha o copo aqui. A Evely falou do outro copo. Pega aí o outro copo, Evely. Vou mostrar. Aqui, olha. Aí eu vou comprar dois de cada pra fazer o joguinho. Tá vendo? Esse aqui é da outra campanha. E eu comprei desse desenho aqui, ó. Muito bonito, ó. Coca-Cola. Então, essa foi a visão geral da minha caixa. Espero que tenha gostado. Se inscreva no canal. Deixa seu like. Curta muito aí. E comenta o que acharam da minha caixinha. Eu amei. Então, beijos e até mais. Tchau, pessoal. Beijão. Ah, vamos mostrar a textura do creme que eu falei que ia mostrar. Esse aqui é o roxinho. Vamos ver se é qual é. Aqui do Luz dos Olhos. Pera aí, pessoal. Aí, ó. Olha, gente, que bonitinho. Uma bolinha, olha. Passa na mão aí. Deixa eu passar aqui. Hum, é bem gostoso. Gostei, viu? Compre. Esse aqui da Evely também é gostoso. Já dá pra passar na mão? Abre aí. Aqui, deixa eu abrir. Esse é o da Evely. Pera aí. Nossa, cheiroso. Muito gostoso. Eu gosto dessa... Luz dos olhos aqui. Muito bom. Pronto. E a Evely vai ver o outro aqui. Olha, gente, que bonitinho. Vamos ver. Eu já abri, porque, né? Vamos passar aqui. É pra mim, ó. A gente já testura ali. Desse daí. Gente, olha que bonitinho. Aí, é bem... É líquido, é meio cremoso. Hum, quentinho. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Hum, é igualmente o cheirinho do perfume. Muito gostoso. Então é isso. Espero que tenham gostado. Beijos e até mais. Tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau.